Música É isso aí pessoal, o programa Direto do Fato continua no interior de Guarapari, estamos em Rio Calçado agora, mais um pedido, mais uma solicitação do vereador de Guarapari, Fábio Veterinar, né vereador? Sim, nós fizemos a solicitação da drenagem e do asfaltamento de Rio Calçado até a comunidade de Santana. Uma comunidade que precisa muito, também tem umas casas aqui, tem uns restaurantes que também precisam, não só o restaurante, mas também os moradores da região rural e o homem do campo, né? Sim, tem bastante propriedade rural, criadores de gado, produtores de banana, então é uma região que precisa muito da pavimentação da sua estrada para poder escoar a produção e investir também no agroturismo aqui no interior de Guarapari. O nosso interior estava necessitando desse empreendimento que vai favorecer muito o nosso interior aqui, né? O Guarapari precisa desse asfaltamento que na verdade é a espinha dorsal do nosso município, então a gente está tendo bastante turistas chegando aqui de Vila Velha, muita gente de Vitória está vindo para cá e está gostando dessa região. O pessoal do ciclismo também está aumentando cada vez mais e está sendo muito bom para o interior de Guarapari esse empreendimento que vai acontecer e está acontecendo, acredito que vai ser concluído, né? As máquinas já estão aí trabalhando? Sim, já tem seis a oito meses que está a todo vapor e acredito que em pouco tempo a gente vai ter esse asfalto pronto aqui no interior de Guarapari e favorecendo a gente que necessita do agroturismo em Guarapari, né? Então é isso aí, gente. Programa Direto do Fato, mais uma vez, mostrando as solicitações e pedidos do vereador Fábio Veterinário ao prefeito municipal. Legenda Adriana Zanotto